As figuras seguintes mostram os blocos de madeira A, B e C, sendo que A e B têm o formato o quê? Cúbico. E o C tem o formato de um paralelepípedo reto retângulo, cujos respectivos volumes em centímetros cúbicos são representados por VA, VB e VC. Se VA, aí ele deu uma equaçãozinha, se VA mais VB é igual a VC dividido por 2, então a medida da altura do bloco C indicada por H na figura é em centímetros igual, deixa eu ver se cortou aqui, não, dá para você visualizar. Então vamos lá, primeira coisa, o que ele está pedindo na questão? Ele está querendo o valor da altura, correto? Está aqui, ele quer o valor da altura, que ele chamou de H. Ele quer o valor da altura do bloco C. Está aqui, que ele chamou de H. Legal. Como é que eu vou encontrar essa altura? Aí uma coisa vai puxando a outra. Eu vou encontrar essa altura usando essa formulazinha aqui, que ele deu. Eu vou conseguir encontrar essa altura utilizando essa equaçãozinha aí que ele deu. Eu vou achar o volume do A, eu vou achar o volume do B e vou achar o volume do C. Quando eu substituir na equação, eu consigo encontrar o valor da altura H. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar o volume de cada bloco de madeira. Então vamos lá, o bloco A. O bloco A, nós sabemos que é um cubo. Então qual é o volume do cubo? O volume do cubo é A ao cubo. Por que que é A ao cubo? Porque no cubo, as arestas, as dimensões são iguais. O comprimento é igual a largura, que é igual a altura. Por isso que é A ao cubo. Então é muito fácil. O volume do bloco A vai ser A ao cubo. A é o valor da aresta. No caso aqui, a aresta vale quanto? 5. Então vai ser 5 ao cubo. De novo, entra a matemática básica. O que que é 5 ao cubo? É potenciação. É 5 vezes 5 vezes 5. Que vai dar 125. Deixa eu colocar ali para o cantinho, para ficar melhor. Aqui não vai ter espaço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Volume do A vai ser 5 ao cubo. Potenciação. O que que é 5 ao cubo? É 5 vezes 5 vezes 5. Que vai dar 125. Legal? Agora, vamos lá. Volume do B. O B também é um cubo. A aresta do cubo B vale 10. Aí ficou fácil. Volume do B vai ser 10 ao cubo. 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10. Que vai dar quanto? 1.000. Agora, o C já não é um cubo. O C é um paralelepípedo. Qual é a formulazinha do volume do paralelepípedo? É CLA. O que que significa CLA? Comprimento vezes largura. Vezes a altura. Uma linguagem nossa é o produto das três dimensões. Legal? Então, como é que vai ficar ali? Volume do cubo vai ser 18 vezes 10 vezes H. Isso daí vai dar 180H. Legal. Deixa eu sair aqui agora. Daqui. Para poder equacioná-la. Agora sim, que eu já tenho o volume desses caras. Eu posso usar a formulazinha. Eu posso usar, melhor dizendo, a equação que ele forneceu. Então, vamos lá. VA. Quanto é que vale VA? 125. Mais VB, que é 1.000. Opa. Deu chabum aqui na caneta. Mais VB, que é 1.000. Isso é igual a VC, né? Sobre 2. Ou seja, 180H sobre 2. Olha lá. Passei para a linguagem matemática. Agora é a continha. Agora é a continha. 125 mais 1.000 vai dar 1.125. Isso vai ser igual a 180H sobre 2. E vai dar 90H. H vai ser 1.125 dividido por 90. Aí tem que fazer a continha. Aí eu vou usar a técnica do olha-olha. Eu vou dividindo e vou olhando o resultado. É o princípio do olha-olha. 11 não dá 112. 112 dividido por 90 vai dar 1. 1 vezes 90, 180. 1 vezes 90, 180. Olha o inimigo aí. 1 vezes 90 vai dar 90. Para 112, está faltando quanto? 22, não é isso? Não dá para dividir abaixo 5. 225 dividido por 90 vai dar 2. Acabou. Para tudo. O único que tem o 12 aqui é a letra A. Com certeza essa continha aí vai dar 12,5. Opa! Quer aprender matemática e raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo de uma forma rápida e simples, sem ter que ficar chutando na hora da prova? Se a sua resposta for sim, vem comigo que eu tenho um recadinho para você. Está aí. Você pediu. Nós atendemos. Premonição TJ São Paulo 2021. É o que você precisa nessa reta final. É o que realmente você precisa. Foco nos exercícios. É um curso de resolução de questões. Como é que vai funcionar o Premonição? São 40 questões no estilo de prova do TJ São Paulo, com foco na Banca Bunés, obviamente. 40 questões separadas em 4 blocos de 10. E nessas 10 questões, colocamos 6 de raciocínio lógico e 4 de matemática. Repetindo, 40 questões é para afiar o facão mesmo. É para você detonar na hora da prova. 40 questões separadas em 4 blocos de 10. E nessas 10 questões, colocamos 6 de raciocínio lógico e 4 de matemática. Beleza? Esse é o Premonição TJ São Paulo. É o curso que vai te aprovar. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E um método de resolução de questões, você vai encontrar aqui, no Matemática, para passar. Ah, Marcão, estudei no curso A, B, C. Cara, não tem problema. O muro está baixinho. Pode pular o muro que vamos te receber de braços abertos. Está aqui. Marcão, quanto custa? Valor? Não sei o que. Calma. Já está tudo aqui. Fiz um resuminho para você. Premonição TJ São Paulo. Está aqui. 40 questões separadas em 4 blocos de 10. Nessas 10 questões, colocamos 6 de raciocínio lógico e 4 de matemática. Valores. Vamos lá. Ah, Marcão, quanto custa isso aqui? Calma. Calma, agoniado. Já está aqui. De 150, preste atenção. A aprovação está aqui. De 150 por apenas 12 de 10,04. Menos que uma pizza, menos que um hambúrguer do final de semana. Ou R$100,00 à vista. Galera que vai pagar no boleto é só à vista. R$100,00 à vista. Legal? E qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a nossa central de atendimento. O Júnior vai estar lá para tirar todas as suas dúvidas. Legal? Está aí. Você pediu. Nós atendemos. Pode pular o muro. O muro está baixinho. Vamos te receber de braços abertos. E aqui você tem muito mais que um curso. Você aqui tem um método, um método que vai te aprovar. Beleza? Vem estudar com a gente. Venha fazer parte do grupo dos 5%. Um abraço. Te espero lá nas aulas. Valeu.